Música Você já imaginou ir a uma lanchonete e escolher que preço quer pagar pelos produtos? Essa é uma das novidades de um ecomercado de Brasília. Ele é um dos exemplos de empresas que seguem a tendência de investir cada vez mais na qualidade de vida e no bem-estar dos clientes. Tudo isso, claro, ligado à sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Olha só! A responsabilidade socioambiental é uma realidade cada vez mais presente nas empresas. Hoje, a preocupação com a preservação do planeta e com o bem-estar dos clientes se tornou um diferencial para quem quer conquistar um espaço no mercado. Esse representante comercial conta que oferecer qualidade de vida foi a principal motivação para trabalhar em um negócio com foco na venda de alimentos saudáveis e nutritivos. A nossa preocupação vem de muitos anos atrás. A gente faz parte daquele movimento da década de 70, onde tiveram algumas comunidades alternativas que já plantavam seu alimento sem veneno, sem adubo químico. A nossa intenção é de fazer com que cheguem nas pessoas alimentos saudáveis mesmo para elas usarem a um preço mais em conta. Esse é o nosso propósito. E não tem idade certa para cuidar da saúde. Dos jovens aos mais velhos, todos estão investindo para garantir uma alimentação balanceada. Então, hoje a gente tem muitas pessoas de uma idade já mais elevada, na faixa dos 40 aos 60, tem muita gente nessa faixa de idade que hoje tem uma preocupação grande com a saúde. E a outra faixa etária que eu também acho muito interessante é a faixa mais jovem. Então, a gente tem hoje uma faixa etária entre 25 e 35, a gente tem uma clientela muito grande nessa faixa etária. E a clientela aposta alto nesse ramo. Ricardo é analista de sistema e diz que não tinha o costume de comprar produtos integrais. Mas agora resolveu aderir a uma linha mais saudável. Tenho simpatia pela proposta, só que eu nunca tive essa preocupação. Agora, por uma questão médica, eu tive que vir atrás. Por enquanto, eu sou obrigado. Não tem nem como não aderir. Mas, possivelmente, a gente tendo bons resultados, a gente vai passar a usar os produtos. A Bion Ecomercado tem mais de 3 mil produtos voltados para a saúde. E tudo aqui é pensando na sustentabilidade e na qualidade de vida. E é por isso que no local faz o descarte de lixos eletrônicos, pilha e óleo. E daqui vão direto para as cooperativas. Muito diferente de outras lanchonetes, no café o cardápio não tem preço. Isso mesmo, os preços são sugeridos pelos clientes. Esse sistema já existe em países europeus. E aqui no Brasil é conhecido como preço justo. As pessoas pagam aquilo que acharem adequado para o lanche que foi consumido. Você trabalhar, inclusive, com a pessoa, poder examinar o que ela comeu. Na hora de pagar, ela saber que ela comeu tal negócio, um suco, um quiche, que ela gostou ou não gostou. E ela mesmo poder elaborar aquilo dentro dela e chegar num preço que ela acha justo. A gente não teve nenhum calote até hoje. Por incrível que pareça, as pessoas entendem o processo. E como elas vão buscar dentro dela o justo, o justo é o justo. Alguns clientes do café têm dificuldade de saber qual preço pagar. É o que conta a Tereza, que afirma ter gostado bastante dessa nova proposta. Fiquei na dúvida, porque é a primeira vez que eu venho aqui. Mas pedi uma orientação à menina que me atendeu e ela disse qual era a média. E eu dei o meu preço. Achei muito interessante, a comida muito boa, muito saudável. Eu...